Galera, esse vídeo é patrocinado pela Mais Que Baratinho Eles estão com uma promoção de mouse de dedo O mouse tá de graça, galera E você só vai pagar o frete de entrega Então, corre lá e aproveita a promoção, cara Fala aí, galera! Beleza a minha vida com mais um vídeo de The Escapist no canal Tô aqui com o meu do Bilk E aí, cara? E aí, e aí? Suavão? Suave, mano Acabei de comprar mais uma lima agora A lima a gente vai precisar pra fazer A tesoura Então é bom ter várias É o seguinte, mano, Milky Eu tô com a tua madeira aqui Vou botar na tua cela, tá ok? Você vai vasculhar as celas hoje? Você vai vasculhar as celas hoje? Nem? Não Tá, eu vou vasculhar aqui no teu andar primeiro Então, você tem o Sheet of Metal Pá, vou botar a tua lima aqui também Vamos lá, eu preciso de uma dureca Eu preciso estudar primeiro Tô com o level 54 de inteligência Não consigo craftar a melhor Pá, nem a melhor Nem a multitude Mas eu já tenho todos os materiais para isso Ok Free time Show Tá, eu preciso da madeira Preciso da madeira Tá na tua mesa Tá na tua mesa Beleza Tô indo lá buscar Sheet of Metal Não vamos precisar do Sheet of Metal Rápido, guarda, tá vindo Ai, ai, esconde Rápido, rápido, rápido Beleza Eu vasculhei todas as celas aí de baixo Então vai escolhendo as celas aqui de cima Durex Durex é sempre importante A gente vai precisar de duas, três, quatro Oito limas cada um, Renan Hum Sabe por quê? Hã? Pra fazer a tesoura A melhor tesoura Oito limas Não, oito limas no total Falei errado Caraca, é muita lima Yeah Tá, então se tu ver lima, cara Compra e guarda, mano Oito limas no total Que a gente vai precisar Eu já botei uma na tua mesa Véi, eu tô precisando De uma fita agora Eu tenho uma sobrando Por enquanto Hum Certo Eu só preciso Agora É, eu preciso da Fita e da sheet metal Que eu tenho que meter a porrada no Hayden Pra pegar Toma aqui Tem uma sheet of metal aí embaixo Aí que eu não peguei Onde? Numa dessas celas aqui embaixo Aqui Tá, deixa eu tomar uma olhada Deixa eu te ajudar aqui então Qualquer coisa eu meto a porrada no Hayden O Hayden deve tá... Ah, já peguei Show Agora eu preciso da fita, tu tem? Tenho, toma Show, moleque Caraca Tá, deixa eu... Delivery bar of chocolates Deixa eu... Deixa eu deliverar isso daqui E eu vou estudar, mano Não é nada de contrabando Então Está ok Nossa, tá mais em cima ainda, cara? Cadê você aí, mano? Tem Cacapiroto Olha, ele vende o Tool Handle Mas ele não vende ali, mano Tool Handle eu já tenho já, mano Pra fazer a... Tesoura Hum Eu tô com tudo Só falta mais uma fita Pra eu fazer a... Fechar a Multitool Então, velho Tamo quase... Pra mim falta a inteligência, mano Vamos pegar aqui Vai lá É rapidão É rapidão Pegar essa tentinha Precisa nem ser 100 Beleza Ó, 60 Falta 10 Ok, ok Acho que dá pra pegar com essa energia que eu tô aqui Se eu não errar, dá pra pegar, mano Exercice Ferrou Não vai dar não Já tô aqui, fi Nossa, sou rápido Não vai dar não Beleza Tô quase, mano Já dá pra fazer a melhor pá Tá Tô indo aqui pra exercice time Tô aqui Lima Hum Só que não dá pra comprar aqui Tá Fica de olho nesse Hillary aqui Que ele tá vendendo lima E o outro também, mano Os dois tão vendendo lima Os dois tão vendendo... Os dois... Eu não tenho coisa pra fazer Eu não tenho durex Ou é a durex Ai, mano Acabou de trocar o bagulho dos caras, mano Beleza O da Hillary tá aqui ainda Calma, calma O que que você precisa? Da lima da Hillary Mas você precisa de quantas limas? Oito do total, mano Quantas você tem? Caraca Ah, o cara veio me meter a porrada Ah, mano Pelo amor de Deus O cara me bateu e saiu correndo Cagão Ah, mas o cara trocou, mano Pô Ó, vacilo Daí vacilo, véi Vou meter a porrada nele só Calma Calma Tá, já tem a melhor paz Já tem o bagulho... Ó, já dá pra fazer a multitool Só que eu só não tenho inteligência Para Vamos tomar uma ducha aqui Já fui, seu guarda Já fui Feliz Calma Que eu vou ir agora No coisa Lunchtime Não, não, não Vai dar tempo, vai dar tempo Ai, caraca Ah, moleque Ah, mano Acabei de sair de lá Por isso que eu tava pensando Eu não sei, cara Será que é o shorttime agora? Causar distração no shorttime Boa Bom que tu lembrou eu Vamos lá, vamos lá Ah, moleque Vou estudar mais um pouquinho Para pegar Já fazer a minha multitool E já ficar Nos trinks Pode precisar de marmadeira Para alguma coisa, mano? Por enquanto, não Só preciso de uma fita Aliás, não vi se o cara tinha Não E aí Hillary Também não Beleza Caraca, cadê a polícia? Como assim? Cadê a polícia? Ah, enfim Se você quer a polícia Passa no detector de metal Que ela chacha rapidinho Não é que Elas deviam estar aqui não Pois Deve causar distração Tá ligado? Mas tá ok Aiden Vem cá Vem cá Que tu vai apanhar Já tem a multitool Job time O que esse cara tá comprando? Muito obrigado por me bater, mano Eu quero comprar do cara aqui, mano Parker Ai, sem querer Ai, que os caras estão querendo me bater Lol Ah, moleque Ganhei o cash O cara quer me bater, mano Tem dois louquinhos Me querendo pegar na porrada aqui, rapaz Me ajuda Ai, ai Ah, meu Tu ficou olhando Sim, claro Cadê Qual que é o nome do cara Que tu tem que coisear? Já bati Ah, tá Ah, é Hayden, Hayden Pra cancelar o emprego dele Toquinha cabelo amarelo embaixo Nossa, 95 Ele já deve ter ido pro emprego Muito tempo, mano Ih, já Vê que eu tinha acabado de bater nele Seu pai, ele tá na enfermaria Vai lá na frente do emprego dele Tá ligado o primeiro emprego? Que é lá em Ah, deixa quieto Oxi Oxi Ah, ele tá subindo Ele tá subindo Segura ele Segura ele Eu não consigo Eu tô longe do bagulho, mano Ai, caraca Eu não sei nem onde é que é o troço O emprego dele é lá em cima, véi Aquele aqui subindo É Hayden Vai, vai, vai É Hayden É Hayden Pega, 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 pega Caraca Bate nele, ele tá voltando Show Ah, tô vendo, tô vendo ele Watch your back Tá, desceu, desceu, desceu Tô vendo ele aqui Sou pica, mano Tá, 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 tá Aqui, tá, aqui, tá Ah, moleque Ah, moleque Tu vai perder o trampo De nada, cara Tamo junto, tá ok? Caraca, tô muito cagão Tamo junto, tá ok? Eu saí do meu emprego Caraca Pra bater no cara, tá? Eu saí Eu parei de trabalhar Pra ir enfiar a porrada no maluco Eu não vou nem pro meu job, mano Eu vou pegar esse cara na porrada Cinco vezes se precisar Caraca Ai, mano Caraca, o cara vai levar ele Não, não, não Acabou, acabou Acabou, acabou Acabou Acabou, fi Ah, moleque Vou até pegar meu trampo novo aqui já Vai lá Deixa eu entregar pra você Será que ele perdeu o trampo? Vamos ver, vamos ver Ah, não perdeu o cara Tá de sacanagem Ok, né? É, tá Eu tenho que entregar o mop Ah, mano Mas pelo amor de Deus, mano Magic kit Ah Fora, mano Tá Vamos fazer a missão desse cara aqui, galera Precisa de mais lima? Precisa de oito Desgraça Ah, sei lá quantas você tem Nenhuma Ok, ok Não tem nenhuma, ó Ah, mano Cancelar a missão do cara O cara tem coisa aqui Pô, tô falando trinta vezes Precisa de oito Precisa de oito Precisa de oito Precisa de oito Precisa matraca, mano Cara, eu sou boladão, né, filho? Não, eu tô vendo Vou deixar de largar na tua mesa Você é burrão, isso sim Oh, cara Não vou te dar a lima Ah, a polícia vai te ver Pega ele lá Pega ele Viado Mano Não tem, véi Não tem como Não creio Não creio Mano Um copo de chocolate quente É contrabando, tá ligado? Mano Muito errado isso Tá, bati no cara E agora, mano? Acabou 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 Tá, cara A gente só precisa da lima Mas Eu acho que a gente O que a gente vai usar mais É a tesoura, cara Porque a gente tem que cortar Muita cerca, né? Os dutos Eu vou tentar descer Eu vou ver como é que desce Mas Aqui, ó Tem como descer mais por aqui, ó Vamos dar uma olhada Vamos dar uma bizotada Quem precisa da chave vermelha Pra descer mais, Renan? Errou A gente vai ter que Ah, tem um cara A gente já sabe quem tem Tem um dos caras Que tem uma chave vermelha Tá, então Pra gente descer Qualquer andar aqui Abaixo desse Eu acho que a gente precisa Da chave vermelha Não tem como descer Ih, essa chave Ih, vem cá Vem cá, juntou Vem cá, juntou Vem, 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 vem Cara, calma, calma Calma Ah, mas daqui não preciso, ó Ah, tu desceu mais Ih, mas a câmera me pegou Eu tô na solitária Não tem Aqui não tem nada Aqui só solitária Ai, ai Tá Então não vou nem descer Não, desce aqui Vem cá, vem cá Aqui, aqui, aqui Abre, 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 abre Eita, duas mesas, velho Sim, mano O que aquele botão lá faz? Aperta o botão É pra abrir a porta Ah, tá Só que, tipo, ele só abre É igual um negócio Tem que ficar abrindo Ah, não tem nada aqui, mano Abre aí Calma Vai Vambora Tem nada Não tem nada na mesa Então nem vale a pena Nem vale a pena Vambora, vambora Vambora, vambora Vambora, vambora Vambora, vambora Vambora, vambora Ok, agora vai ser hora de dormir Ó, amanhã é dia de comprar lima Tá ok Hoje é dia de comprar lima também Lima Achei lima Fita Fita, cadê? Já comprei Tem mais fita aqui Opa, comprei Comprou? Ih, não tem dinheiro Tô mó pobre Eu tenho, sai daí Hum Não tenho Beleza, vambora Cadê? Me dá uma fita Ah É... Ah, não precisa do tool handle Pra fazer a tesoura A tesoura é duas limas e sei lá É duas limas e uma durex Tá, beleza Eu vou finalizar o vídeo por aqui, galera Espero que vocês tenham curtido Falta mais duas limas pra gente Já ter a tesoura full, cara E a gente pode botar a mesa aqui Eu bai boatos que eu tenho duas limas Caguei pra tu, cara Caguei pra tu, cara Então é nóis, valeu, falhou Deixa o seu like, se inscreva no canal Passo com a Lama do Bill que vai estar na descrição É isso aí, vai lá É nóis